Os vereadores de Buritama votaram hoje em uma sessão extraordinária o projeto de lei que extingue 40 cargos comissionados e regulamenta outros 27. O projeto foi enviado pela Prefeitura após o Tribunal de Justiça considerar exorbitante o número de cargos comissionados, aqueles por indicação política. Além dos 40 cargos considerados irregulares, o município ainda possui outros 33 funcionários comissionados segundo informações do Portal da Transparência. No fim das contas, em vez de 73 funcionários por indicação, a cidade vai ter 60, o que não é uma redução tão significativa assim, né?